O que você está achando dessa parada aqui no canal de Suez? Está muito quente, mas está legal. Já que eu tenho um sorvete... Está gostando da viagem, seu Zé? Gostando muito. E o senhor, doutor Dássio, o que você está achando desse passeio aqui do Egito a Israel, a essa parada aqui próximo ao canal de Suez? Fantástico. O que o senhor tem aprendido? Fala um pouquinho mais. Temos aprendido bastante e mais está por mim. Muito bem. E a esposa? Priscilinha. Muito bom. A Priscila. Ah, que delícia. E o senhor, seu Zé Soutinho, o nosso preparador físico, ele tem a contar aqui do passeio. Fala um pouquinho mais. Bem, é o seguinte, né? Ele também é filósofo, viu, pessoal? É. Então, vocês estão entendendo, né? Não. Eu vou continuar porque é muito importante esse bate-papo. Então é o seguinte, nós agora estamos... Nós estamos agora mesmo em terra mineira, não é isso? É Minas Gerais. Ah, não. Ah, BH, BH. Ah, não. Ah, não, não, não. É carioca. Bom, pessoal, aqui nós estamos no deserto do Egito, né? Saara. Minas Gerais. Ah, é. Ah, sim, Minas Gerais. Volcando atrás, Minas Gerais. Próximo. E a senhora, doutora, o que a senhora achou dessa viagem? Está achando, está gostando de conhecer o Egito, conhecer aí o... Não achou nada, ninguém perdeu nada para você achar, né? Estamos aqui no momento, pessoal, tomando aqui um sorvete, Dona Vera ali deliciando, maravilhoso sorvete. Diga um pouquinho, dona doutora, alguma coisa? Está tomando essa viagem, é uma experiência que a gente nunca vai deixar de agradecer, as novas culturas totalmente diferentes, e é um sonho meu, um sonho de criança, quando eu estudava numa escola judaica e eu queria visitar Israel, então a gente está chegando lá, mas tudo o que a gente está passando aqui é tudo muito bom, tudo muito bem organizado, e eu tenho a agradecer a todos vocês. Muito bem. Muito obrigado. Diga alguma coisa, Dona Vera. Está tudo bem? Está gostando? Não tem como, né? É. Olha, ela está se preparando. Ah, faz. Levantou. Vou fazer um discurso aqui. Aê. Agora vamos para o discurso da Dona Vera. Ah, vai lá, Dona Vera. Então, eu também, essa viagem também era um sonho da minha vida, entendeu? E que graças a Deus, Jesus me abençoou. Eu tenho gostado muito, vale a pena ver, porque realmente é maravilhoso, entendeu? E a equipe também está de parabéns. Tudo eu agradeço. Então, tá bom. Dona Vera agora continua chupando um delicioso sorvete egípcio. Com certeza. E aí, senhor Nilson, o que o senhor tem aqui a contar aqui da nossa, nessa viagem? Está gostando? Fala um pouquinho. Olha, essa viagem que eu estou fazendo aqui, eu só estou ganhando uma coisa. Ganho muita experiência. Coisas que eu não sabia da palavra de Deus, eu estou começando a saber. Eu pensava que sabia, mas diz que a palavra de Deus sempre se renova e a gente está aprendendo cada dia mais e mais. E eu creio que eu vou ser mais e mais renovado. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tenho de, creio não, tenho a certeza que ele me deu de estar aqui presente, aonde ele ficou, por onde ele passou. Olha, só experiência que eu estou ganhando. Muito bem. Muito bem. Senhor, Neemias, o senhor que está aí no delicioso sorvete egípcio, o que o senhor tem a contar dessa viagem? O que o senhor está gostando? Fala aí para o pessoal. Fala. Servido aos amigos do Brasil. É um prazer muito grande conhecer esse pessoal, bacana. A viagem está sendo também bem proveitosa, tanto aí na captação de conhecimentos bíblicos. Muito legal. E a gente está muito contente. Bacana mesmo. Então está bom. Muito bem, muito bem. Vamos, professor. Aqui o professor Falcão. O que o senhor tem achado dessa viagem? O que tem sido uma experiência? Tem achado muito bom. Conheci um faraó aqui do Egito, junto com a sua esposa. O conhecimento tem ampliado. São esses aqui, pessoal. O conhecimento tem ampliado bastante. Muito bom. Conhecendo muitas coisas diferentes no Egito, as pirâmides. Conheci o faraó, a pirâmide, o hotel sensacional, com a piscina maravilhosa. E lógico que eu não fui na piscina, né? Esse é o nosso Falcão. Mas está sendo muito bom. Muito bom. E, como o D'Arche já disse, tem coisas melhores para a frente. Então está bom. Esse é o nosso Falcão. Então, logo, logo, nós continuamos. Entrevistando todo o pessoal aqui da Caravana Terra Premitida. Vamos dar continuidade a toda a nossa filmagem aqui para vocês. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.